A chegada do BR Obró para a Janaína não representa apenas o início do período mais quente do ano. É uma época em que as consequências do tempo quente e seco são sentidas tanto na pele quanto no bolso. Dona de um salão de beleza, ela conta que os valores das contas de energia costumam ficar neste período tão elevados quanto as temperaturas do BR Obró. No início do ano a conta estava vindo ali R$ 1.200, mais ou menos R$ 1.300 e agora vai haver um aumento, como nós sabemos que entra esse período mais quente do ano. Com certeza em média vai vir mais ou menos uns R$ 1.700, R$ 1.800, aumenta bastante. Impacta bastante porque são valores muito altos. A gente tenta se virar como pode, mas infelizmente vai chegar esse aumento. O que justifica essa variação nos talões de energia da Janaína é a necessidade de reduzir o calor. Que sem a utilização de ventiladores e do ar-condicionado, se faz presente no ambiente de trabalho da cabeleireira. E o uso desses eletrodomésticos são somados aos equipamentos necessários para o funcionamento do salão, que por si só já consomem bastante energia elétrica. O crescimento do consumo de energia neste período do ano também está presente em outros lares piauienses. É o que constata a distribuidora de energia elétrica no Piauí, que atribui o aumento significativo no consumo de energia nesse período às altas temperaturas. Com o início desse BR-Obró no nosso estado e a elevação das temperaturas, as pessoas tendem a usar por mais tempo os equipamentos para ter ali amenizado essa sensação de calor. Usa mais tempo o ventilador, o climatizador e quem tem ar-condicionado também um ar-condicionado. O que é importante as pessoas perceberem é que existem meios de você reduzir esse impacto. E no final do mês não ter a surpresa com o valor da fatura muito mais alto. Com o aumento inevitável das temperaturas e do consumo de energia, o gerente lembra que é importante fazer o uso mais consciente de energia elétrica. E algumas dicas podem ser seguidas para evitar desperdícios e para que no final do mês não se tenha tanta surpresa com o valor da fatura de energia. A orientação de que as pessoas devem evitar situações de desperdício, por exemplo, deixar lâmpadas acesas durante o dia. Então ao amanhecer, se você tem o hábito de deixar lâmpadas acesas durante a noite, por sua segurança, segurança do lado de fora do imóvel, quando o amanhecer, lembre-se de apagar para evitar o desperdício. Porque se você não faz isso, o medidor vai registrar aquele desperdício e no final do mês vai vir aquele consumo na fatura de energia. A cabeleireira segue algumas dessas dicas. Aqui nós temos dois ar-condicionados e ventilador. E aí quando nós não estamos em atendimento, a gente usa o ventilador aqui só para a gente mesmo. E quando tem cliente, aí sim a gente liga o ar-condicionado, porque foram algumas medidas, né? Para diminuir o consumo de energia, para ficar mais fácil para a gente também. Amém. Amém.